Fala, pessoal! Tô chegando pra falar sobre a questão que envolve a dívida financeira do Internacional. Uma questão que, costumeiramente, nunca preocupou muito os torcedores que querem saber de títulos. Eu quero ganhar títulos, não importa quanto o clube tá gastando e tal. Preocupação essa que talvez nós, colorados, passamos a ter de um tempo pra cá, depois de tudo que aconteceu nos anos de 2015 e 2016, que tá sendo apurado ainda pelo Ministério Público. Enfim, vocês sabem, destruíram o Internacional financeiramente. Pois bem, o ano passado, um número foi divulgado, equivocado, exagerado. Alguns, inclusive, consideram que de má fé esse número foi divulgado, na medida em que era um ano eleitoral. Disseram que o Internacional tinha uma dívida de 700 milhões de reais, só menor que a dívida do Botafogo no futebol brasileiro. Evidentemente, diante das novas preocupações dos torcedores colorados, muito se falou a respeito disso. Que o Internacional viveria uma situação falimentar e que a dívida era impagável, coisa e tal. Pois bem, naquela época veio o esclarecimento, e eu falei muito sobre isso com vocês. Daqueles 700 milhões de reais divulgados, 350 milhões, ou seja, a metade daquilo, não deveria estar na conta. Pode até parecer em balanço financeiro, mas era a reforma do estádio Beira Rio. Que o Inter não vai gastar um centavo. Aquele valor colocado ali era a cessão dos espaços no estádio que está destinado a Andrade Gutierrez durante 20 anos para utilizar, ganhar o seu dinheiro, fazer o que quiser. O Inter não paga um centavo. O Inter cedeu partes do estádio Beira Rio, como estacionamento, área VIP, camarotes e tal, área de alimentação, para Andrade Gutierrez. Ou seja, a metade daquela dívida não era verdadeira. Aquele número total não poderia ter sido divulgado daquela forma. Pois bem, hoje saiu um levantamento divulgado pela Fox Sports, levantamento feito através de um trabalho da Itaú, em que a dívida colocada está muito mais próxima do verdadeiro. Mas ainda há algumas coisas a acrescentar. Está na tela para vocês o que foi divulgado, a colocação do Internacional e este valor que aí está colocado do que seria, neste momento, a dívida do Internacional. Este valor é plausível, mas ainda requer algumas explicações para que vocês entendam exatamente como a coisa funciona. O Internacional está colocado com esses 300 e poucos milhões de reais de dívida e, mesmo assim, eu digo que ainda não é a informação completa. Porque destes 300 e tantos milhões colocados aí, boa parte disso, perto da metade disso, está em dívidas fiscais que o Internacional já renegociou e paga mensalmente. Em torno, para ser mais exato, de 200 mil reais mensais. Então, a dívida do Internacional, além de ser muito menor do que boa parte dos grandes clubes brasileiros, como vocês viram nessa imagem, ainda é parte dela renegociada e tudo sob controle. O Internacional está em recuperação financeira. O Internacional ainda é um clube que trabalha com déficit anual, mas está buscando, através de um aumento de receita que já está acontecendo, de corte de custos de forma considerável, o Inter está chegando próximo e vai chegar da saúde financeira. Isso que nós praticamente não estamos vendendo jogadores. O Iago foi uma venda que aconteceu agora. Portanto, o caminho do Inter financeiramente, hoje, é o correto. Rumo ao superávit. Rumo à saúde financeira, que é o que todos os colorados esperam. Não sai daqui sem se inscrever no canal, porque aqui tu vai saber tudo de Inter. Se inscreve agora. Valeu!